Olá meninos, olá meninas, mais um vídeozinho do Mr. Real Nice, mais um domingão, tempão feio, vamos ver o que tem na pracinha do Atlético, vamos embora que heróis, o bagulho é louco, muito louco A moto é um desligado, você não sente a velocidade dela, você está num conforto descomunal, quando você vai ver você está sem querer, nem acelerando muito você está Depende da moto né galera, agora pega umas motos aí e só acima dos 10 mil giros que vira a moto Chegando aqui na pracinha do Atlético, vamos ver as raridades que encontramos hoje nesse tempinho cabuloso de Curitiba Nossa senhora, vou até para o outro lado Reunione, o fim de ir sendo 47 velho Caraca, que top Ó o Mavecão do outro lado Caveira pra caralho, é uma fusquinha, placa preta Os opalão, hoje bom, olha isso aqui mano Vamos lá Estacionar uma toca Não acredito, uma das primeiras Harley's Uau, que top Que loucura irmão Esse aqui apareceu já faz um bom tempo no canal já Vai com capacete mano, fica mais estiloso Que loucura irmão Todo mundo hoje tirando fotinha, você achou o galão de cinema agora né Que louco tio Que top RDzinha 350 Afinadinha Vamos ver o que a gente tem Olha, o que eu vi lá do outro lado Um carro forte Desculpem a tosse O outro ali tá espirrando Dois fusquete, um igualzinho o outro Um tá mais sem baixadinha Olha o que a gente encontra aqui também Eu vendia, eu vendia Nossa, pro marco Era 3 mil reais de 80 pau Agora tem que vender com 500 Aí vão vender Não, não, é muito caro Até amanhã ele consegue gravar aqui Pode ficar tranquilo Reunião do 147 hoje Olha Como o doado Que louco tio Doidão doidão esse aqui Será que é só curva ou é verdadeira? Será que é só montagem ou é verdadeira? É verdadeira Ligamento Louco, louco 147 Club Tão lindo hein Obrigado Fazia tempo que não vê uns 47 bonitinho assim Top pra caralho Essa é a diferença que você vê de canal pra canal Um domingo de coisas diferentes Eu juro pra vocês Às vezes eu me privo de De dar uma estrada com a rapaziada aí Dos rolê aí Pra vir aqui filmar uns carros legais Raptoe Nossa, importou? F-150 Essa aqui só nos Estados Unidos que tem 6.2 litros Importou? Caraca Essa é top de linha É diesel? Não Gasolina? G8 é gasolina Mas como que fez com o mapa? Que lá não tem álcool Tá andando com a nossa gasolina Quanto cavalo tem esse motor? 430 Nossa senhora É muito cavalo Pra pouca estrada Que louca, velho Caraca Cara, eu parei embaixo Um arco desgraçado Não sei se vai sair Olha aí Olha aí Que viajinho machuco Olha você Caralho Caralho Isso aí ontem não foi noção Não tem no caro Olha aí Não vai sair Uma árvore desgraçada Que eu parei Ah, tem que passar uma sede Bonitão 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 Marília Marialva Tá inteirona Nossa, não tirou nem o selinho Que louco Que fechou Que fechou Olha o tamanho do selinho da Da concessionária ainda Que veio da fábrica F-150 Raptor É só no canal do Lima Chupa cabada Monza Classic Nossa, o Mavecão, velho Olha o Mavecão Laranjão Olha o Charger Tá ficando bonito isso aqui hoje Vamos lá Olha aí Vai aparecer no canal Olha o Marialva Olha o Marialva Olha o Marialva Que tá por dentro Top pra caralho Tá gravando Vamos lá Tá pra dar um corte Fui Tá se achando o outro lá Loucão, loucão, velho Muito louco SS, mano M303 Legal Suzuki ER125 Olha que inteirinha aqui, tá? Dá uma aceleradinha, por favor Só uma aceleradinha de leve Tá bom Tá linda, hein? Top pra caralho Top pra caralho Top pra caralho Ah, aqui o cara já fez uma jogada aqui, ó Pra não ir pros gás Pra trás O quê? Você fez uma jogada aqui, ó Pra vir pra... Já veio o original assim? É assim Olha quem tá aí, ó Lá que eu vi que era você Vocês são as raridades SS restaurado Vilém Motardzinha Lander 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 Motard XTZ Olha que filézinha de moto Quatro canequinhas, foi Olha que... Ronca bonitinho, velho Top Uhum Eu não estou entortando a placa, jazão Esse Pop 100 é foda Ô, com Lujinha Junior Olha, estou olhando pra lei Oi? Por que que você é babo, filho? É babo que eu tô pedaçalho Ai, ai, ai Dá oi? É pro bônus Ela é brava Agora fala, tuas besteiras Fala Que aquele dia não pegou áudio Oi Tira cara Ô gatinhas O garoto iluminati continua solteiro Ah, vai morrer solteiro Dos magos Tudo bom com o senhor? Ô moleque de prédio Vai aparecer no vídeo Ô, você não colocou lá o vídeo Que eu falei das gatinhas Porque ficou sem áudio Ah não, Carol Fala alguma coisa, homem Fala alguma coisa Fala, vai, ó Ah, nós é o PVP Ah, nós é o PVP GPS integrado Garmin, velho Caraca Maquiabélico Um Fordão É talvez um máximo Caralho, top, restauração fora do comum Olha o cover do, parece o cover do cara lá da Gasmonkey Já assistiu? Está bem parecido Para encerrar esse videozinho de domingo Vou dar um apanhado geral na história da bagaça com que ficou O cara do carro sempre vai ficar doidão Olha os carrinhos só Esse aí não tinha pegado, Paulo já peguei esse dia atrás Felinoso Uau É isso aí galera, até o próximo video Fui Fui